E aí pessoal, beleza? Aqui é o Pila e no vídeo de hoje vocês acompanham o processo completo de criação de um desenho muito especial que eu fiz para a hamburgueria do Douglas A famosa Doug Burgers Para quem não sabe, o Douglas sempre usou o Doug, aquele personagem clássico dos desenhos animados dos anos 90, como símbolo de sua hamburgueria O Doug foi um dos personagens mais queridos da Nickelodeon e depois da Disney Ele marcou gerações com suas histórias sobre dilemas da adolescência e sua personalidade simples e carismática Eu achava que hoje seria mais um dia chato, mas nunca se sabe o que pode ter virando o corredor Grande festa na praia e churrasco de Bluffington Natação, danças e interações sociais acompanhadas Este sábado, lago Lucky Duck Festa na praia, skitter, sabe o que isso significa? Só temos alguns dias para ficar em forma Não, esse sábado talvez pode ser o dia mais importante da minha vida E você, assistiu o Doug? Aonde? Na Disney, na Nick ou na TV Cultura? Comente aí embaixo Muita gente se identifica com o Doug até hoje E por isso ele foi uma escolha perfeita para o Douglas quando abriu sua hamburgueria Mas como a hamburgueria cresceu bastante O Douglas percebeu que estava na hora de ter uma identidade visual própria Algo que representasse ele e sua marca de forma única A identidade visual é algo fundamental para qualquer negócio que deseja se destacar Ela é a cara da empresa A primeira coisa que os clientes se lembram e associam a experiência que tiveram Por isso, é importante que essa identidade seja bem pensada e represente o espírito da marca No caso da Doug Burgers, era crucial manter um pouco da vibe nostálgica do Doug animado Com uma nova cara, algo que fosse a assinatura do Douglas Então ele me procurou com essa missão A ideia era criar um personagem que tivesse a essência do Douglas Com suas características pessoais Mas que ainda trouxesse aquela vibe divertida e descontraída Que todo mundo adora no Doug Funny O desafio foi justamente equilibrar essas duas ideias Criar algo novo, mas que tivesse a mesma alma do personagem que todo mundo conhece e ama Todo o processo de desenho foi feito no Photoshop E como vocês puderam ver, eu utilizei fotos do Douglas como referência Para garantir que o personagem tivesse os traços e expressões que remetessem diretamente a ele Como vocês vão ver, foi um trabalho detalhado Onde busquei criar a conexão visual forte entre o mascote e o espírito da hamburgueria Sem perder o toque nostálgico do Doug e dos desenhos Se você ainda não conhece a Doug Burgers, eu vou deixar o link aqui para o Instagram deles Mas já aviso, prepare-se para ficar com água na boca e o estômago roncando Porque eles servem em algum dos melhores lanches que você vai ver E vale muito a pena conferir Não falei? Olha só quanto lanche gostoso Realmente vale a pena conferir E se você tiver a oportunidade, vá até a Doug Burgers Você não vai se arrepender E chegou a hora de conferir o resultado final Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Assim como eu gostei desse projeto Foi bem nostálgico e divertido Se você gostou, já deixa o seu like E se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos Eu também vou deixar aqui no final Alguns vídeos para você clicar e continuar por aqui Valeu pessoal E até a próxima E até a próxima E até a próxima